No dia da criança aqui na TVE, quem dá o show são elas, do erudito ao popular. Mais de 200 crianças e jovens de Igoti mostram seu talento num concerto em homenagem aos 50 anos da cidade. Com participação especial de Ike Gomes. Especial Dia da Criança na TVE. Neste domingo, 13h30 da tarde. Apoio Cultural, Ascarte e Instituto de Educação Ivoti. 105 anos de tradição no ensino da música.